Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar e você se esconde da minha paixão Sempre ao voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras e você te vejo infeliz Você deve estar com medo de encontrar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei porquê um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar A hora de amar Tem medo de contar Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou